Vai inspirar e inverter o guerreiro. Puto. Puto. Se não bastares daqui agora, vou ficar muito fudendo contigo. Fica? É o quê? Também vais-me dar um kameá? O seu! E vamos lá. Posição inicial. Inspira braços lá para cima. E estica bem esses músculos. Estica, estica. Inspira. Estou cansada. Quero ir ali ao bar ao lado para darmos o próximo passo. Podíamos ver também qualquer coisa. Estou sempre pronto para dar o próximo passo. E o elemento do fogo está aqui sempre presente para te queimar. Quer dizer, queimar, queimar, para queimar.